MÚSICA Vem pra trás com o serapim, porque o povo está convido A mulher diz com a oração, o serapim anda assumindo Vem pra trás com o serapim, porque o povo está convido A mulher diz com a oração, o serapim anda assumindo É o serapim, vem A mulher é que trabalha